Eita! Quando falta comida e grita a barriga, não dá. É triste. É triste não ter o que comer. Quando falta pão, não tem nem pro João e nem pra Maria. João e Maria. João, mas o que está acontecendo? Fica quieta, Maria, senão a gente não vai conseguir ouvir. Era noite. O pai, a mãe de João e Maria conversavam. Não tinha condições, faltava tudo. Era uma pobreza só. Já não tinha nem o que comer. E naquela noite, o João e a Maria estavam de ouvidos bem abertos. Ouvindo tudo que se conversava. O pai do João estava triste, preocupado. Afinal, eram seus filhos, Maria e João. A mãe, a mãe achava que a melhor solução era dar uma volta com as crianças na floresta e, de repente, ali elas estão. Quando falta comida, há de se tomar uma decisão. No outro dia, logo cedo, quando João acordou, e a Maria levantou, ele correu para a cozinha. Pegou migalhas de pão. Shhh! Não fala nada, Maria. E foi colocando dentro dos bolsos. A Maria tudo observava e nada falava. Um silêncio. O pai do João e da Maria disse que precisava ir até a floresta para pegar algumas lenhas para, à noite, fazer uma fogueira. E convidou as crianças para ir junto com eles. Opa! Vamos andar na floresta! Shhh! Calma, Maria. Presta atenção. Fica junto comigo. Segura minha mão. E foram. As crianças, seguindo o caminhar do pai. Passaram por uma árvore. Passaram por outra. Baixaram o galho. E o dia. Ai, o dia foi passando. E o João foi marcando o caminho com pedacinhos de pão. Por onde ele passava, deixava uma bigalha. O sol foi adormecendo. E as crianças ficaram ali, ao redor de uma fogueira. O pai disse, fiquem aqui. Eu vou só buscar uns gravetos. E já volto para pegar vocês. João e Maria estavam ali, sentados. E a noite, a noite foi se aproximando. O frio, o medo. E o pai não voltava. A noite na floresta é assustadora. A Maria tinha medo. O João tinha medo. Mas tentava não mostrar. Calma, Maria. Calma. Segura na minha mão. Vamos procurar as migalhas de pão. Eles olharam, olharam, mas nada encontraram. Os pássaros haviam comido tudo. E a noite, a noite já abraçava o João e a Maria. Naquela floresta. Perigosa. O tempo fez com que Maria adormecesse. E João também. A fogueira apagou. E os dois, os olhos abriram no outro dia. Com o nascer do sol. As duas crianças, os irmãos, estavam na floresta. Curiosos, observando tudo. Queriam descobrir todas as possibilidades possíveis. Olhavam uma árvore. Flores diferentes. E as duas crianças seguiam uma trilha entre as árvores, cada vez mais perto da casa. E conforme eles iam chegando, eles iam sentindo cheiro gostoso. Ai, Maria, sinto cheiro de comida. Parece bolo, João. Ai, que fome que eu tô. Cheirava bem. Cheiro de comida gostosa. Quanto mais perto eles chegavam da casa, mais o cheiro ficava intenso, até que o João e a Maria viram que a casa era toda feita de doces. A porta era feita de pão de mel. A janela, a janela parecia de caramelo. As flores, de marshmallow. A Maria e o João não se aguentaram. Logo foram lambendo as paredes, mordendo a maçaneta e comendo um pedaço da janela. Até que eles ouviram um barulho dentro da casa. Hum, sinto cheiro de criança. Quem está aí? Quem está aí? O João, muito ladino e esperto, logo disse. Nhaaau. Quem está aí? Nhaaau. Ah, gato danado. Ah, gato levado. Se eu te pego comendo... Nisso, a bruxa viu. A bruxa? Eu disse bruxa. Não, não era uma bruxa, era só uma senhora meio feia, com nariz grande, uns dentes pontudos, uns dedos tortos. Olhou para o João. Ah, bela criança. Então estás comendo da minha vizinhança. Gostaste da maçaneta? Quer um pedaço do fogão? Vem, entra, entra. Vamos comer e levar um fartão. Nisso, a Maria apareceu. Ah, que bela menina. Venham os dois. Tenho doces, comidas gostosas. Venham, venham. O João e a Maria, cheios de fome, não pensaram duas vezes. Mesmo aquela senhora, pareceu uma bruxa, com nariz tão grande, dentes tão pontudos, a fome era muito maior. Quando entraram, tudo parecia mágico. Tinha comida para todos os lados. Um fogão com caldeirão. Que ela mexia e dizia, não há de tardar. Não demorou muito mesmo. Ela mostrar que era uma bruxa de verdade. Terrível. Afrontosa. Pegou o João e quase que com uma força de cão, jogou dentro de uma gaiola. Que o menino ficou ali preso, sem força, sem conseguir fugir. E tá quieta, menina. Se não contigo, faço algo pior. Enquanto teu irmão engorda na gaiola, vai me ajudar a arrumar a casa. A cozinhar, a limpar. E você vai ser feita também um bom assado. Talvez um guisado. Vou engordá-los e comer numa boa refeição. Pobre João. Me dá até uma aflição. Tava preso naquela gaiola, pior que um passarinho. Obrigado a comer durante todo o dia. Coma, 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 menino João. Leve um fartão. Logo acabas no fogão. O menino, que não era bobo nem nada, comia, comia, comia. Mas a tal da velha bruxa tinha uma mania engraçada. Ela chegava na frente da gaiola e dizia... Anda, menino João. Mostra o dedinho. Quero ver se já estás mais gordinho. O João, que não era bobo, olhava para Maria e... Tirava do bolso um osso de galinha. E mostrava para a velha senhora, que não enxergava direito. E quando ela apertava... Ai, os de menino! Comes tanto e continuas assim magrinho. Anda, Maria! Anda, Maria! Leva comida para o teu irmão. Assim que o João levar um fartão, vocês dois vão para o fogão. Um assado, um guisado... Ela sonhava em comer as duas crianças. Um bom bocado. Mas a Maria só tinha pensado num plano. Quando ela foi acender o fogão, colocar a lenha para aumentar o carvão... Ela pediu ajuda para a velha senhora. Que mesmo reclamando, veio cocheando, andando e se arrastando. Ah, Maria! Tu não tens força para nada. Assim que o teu irmão ficar gordinho... Vou te misturar com batatas. E assim, quando a bruxa chegou perto do fogão... Aquela imensidão, um grande caldeirão, lavaredas de fogo e multidão... A menina não pensou duas vezes. Tirou a chave da gaiola do bolso da velha e empurrou com toda a força que ela tinha. Ai, menina danada! E zaz! Foi consumida pelo fogo. Dos pés à cabeça. Os cabelos queimavam. O nariz meio que derretia. E se ouvia de longe. Rápido, João! Rápido, João! A Maria abriu a gaiola. O João desceu. E eles começaram a olhar por toda a casa. Mas algo mágico aconteceu. Quando a velha bruxa foi totalmente consumida pelo fogo, não sobrando mais nada... A casa se transformou numa casa de verdade. E os potes que antes tinham doces, rebuçados, foram transformados em pérolas, moedas de ouro, joias preciosas. Quando as crianças viram aquilo, os olhos brilharam e o João teve uma ideia. Vamos, Maria, encha os bolsos. Vamos levar para o nosso pai e para a nossa mãe. Assim, eles vão saber que nós temos um valor sem igual. E nunca mais vamos ser deixados na floresta. E também não vamos passar fome. As crianças encheram os bolsos. E quando saíram, viram os pássaros sobrevoando sobre a casa. Olha, Maria, os passarinhos! Eles que comeram as migalhas do pão! Eles nos encontraram! E os pássaros, enrevoada, começaram a descer e indicaram um caminho entre uma árvore e outra, mostrando a direção. João e Maria conseguiram retornar para as suas casas. Quando o pai do João viu, encheu-se de alegria, correu de braços abertos. E a mãe, que tinha tomado a decisão, chorava de arrependimento. As crianças, as crianças correram felizes porque já tinham se safado de uma bem pior. Tirando as moedas e o tesouro dos bolsos, contaram tudo o que tinha acontecido. E assim, se diz que no meio de uma floresta, sempre é possível encontrar uma casa de chocolate. Uma casa de doces, de rebussados. Eu não sei. Mas é melhor tomar cuidado. Cheira a bolo, cheira a doce, cheira a marmelo. Cuidado! Pode ter uma bruxa por perto. E assim, se conta a história. Puxa o fio! Puxa o fio da história, menino! Puxa o fio da história, menina! E se gostou, se inscreva aqui no canal Parabolé. Pra ficar sabendo de tudo. Puxa o fio da história.